E aí galerinha, firmeza M2Games de volta com mais um vídeo trazendo para vocês informações sobre o Call of Duty Mobile Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar aqui um informe para vocês sobre o APK e o ABB do jogo, referente a download Firmeza galera? O que acontece? Alguns sites de upload estão derrubando o APK e o ABB Então tá difícil de fazer o upload, sempre quando eu faço pelo Mediafire, vai lá e derruba Qualquer um que for fazer, vai derrubar, não tem como E outra coisa, eu só estou conseguindo fazer pelo Mega Upload, infelizmente só tá indo pelo Mega Upload Outro não está indo, beleza? Então, infelizmente, não dá E o foco do vídeo, o assunto do vídeo de hoje, é... vou fazer uma comparação pessoal No sistema de recompensas da beta chinesa com a beta global Aquela polêmica que eu falei com vocês aí, eu fiz um vídeo falando do modo Pay to Win Esse aqui é um vídeo meu, que eu fiz há muito, muito tempo atrás, mostrando o sistema de recompensas e skins da beta chinesa Uma coisa que eu achei muito bacana lá, muito bacana mesmo, de cara, já achei legal, o sistema de caixas As caixas você ganha jogando durante o jogo ou comprando com a moeda do jogo, os code points Outra coisa que eu não reparei na beta, isso porque era bastante tempo atrás Não sei como será daqui pra frente na beta chinesa, não sei se vai aderir a mesma mecânica aqui Mesmo sistema de skin com vantagens que está sendo aplicado aqui na beta global Lá não tinha isso na China, os sistemas de recompensas eram por caixas, você abria as caixas, ganhava as skins Porque agora lá na China é diferente Eu gravei também sobre o PUBG Mobile que mudou, agora virou Game for Peace E as microtransações dentro do jogo foram liberadas Então, nessa época aí, do COD Mobile, da beta do COD Mobile chinesa Firmeza pessoal, beta do COD Mobile chinesa Não existiam microtransações dentro do jogo, não era permitido na China Agora tudo mudou lá Então, não sei como vai ser, como será a próxima beta chinesa Mas cara, na última beta, o sistema de recompensa era muito bom Essas caixinhas aqui, ó, era da hora Você jogava, ganhava as suas caixinhas, ganhava as moedinhas, comprava as caixinhas, ganhava as suas armas lá De boa, não sendo permanente ou permanente, mas você ganhava as suas armas E as armas não tinham vantagem, eu lembro muito bem Eu joguei um pouco, a beta chinesa quando lançou aquelas horinhas Aquelas horinhas, né, eu consegui entrar lá no jogo E quem entrou, quem viu Quem jogou a beta chinesa por um curto período Pôde perceber Que as armas não tinham sistema de vantagens Igual a do global E isso me deixou muito triste Ah galera, mas me dô Muitas pessoas falando com uns comentáriozinhos aí Meio, aqueles comentáriozinhos meio Sabe É, infelizmente pessoal É um pouco de vantagem sim Ó, agora eu vou mostrar pra vocês aqui O que que eu Onde que é o foco Esse aqui agora é o global, tá pessoal O foco Onde eu quero chegar O que que eu espero que não seja assim Tá vendo esse esquema de experiência Tem uns code points O meu medo é o seguinte Os code points São essas moedas aqui, ó Code points Essas moedas aqui Elas serem adquiridas Com o dinheiro Dinheiro real Com o dinheiro Se for assim, meu amigo Vai ficar um troço muito chato Por que vai ficar chato? É... Eu vou chegar lá No primeiro dia de jogo M2 Games Primeiro dia de jogo Eu vou chegar lá E vou... Botar lá um exemplo R$500 do jogo de crédito Cara, eu vou comprar a experiência Das armas A pampa Porque eu vou adquirir Code point Agora eu não sei se esse code point Será somente dentro do jogo Igual a moeda Do PUBG Mobile Se for assim Beleza O cara vai ter que jogar Muito, muito mesmo Pra conseguir aí É... Ganhar Os cartãozinhos de experiência Mas Se os code points Eles foram adquiridos Dentro do mercado Com dinheiro Aí, meu amigo Vai virar uma bagunça Outra coisa A questão das armas Com vantagem É porque eu nunca joguei O Infinity War O Call of Duty Infinity War Eu não joguei Então eu não conheço Não posso falar nada a respeito Mas Muitas pessoas relataram O próprio Hayashi Também relatou no vídeo dele lá Que no Infinity War Tem essas vantagens Nas armas Mas eu não sei O tom quanto Isso aí afeta o jogo Não sei mesmo O tom quanto Isso vai afetar o jogo Mas essa arma tem vantagem Exemplo Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa arma aqui Essa eu vou mostrar pra vocês Deixa eu chegar lá Essa arma aqui Um exemplo 2.000 coins Não sei qual é esse tipo de moeda O outro é code points Isso aqui é coins Não sei Deve ser coins 2.000 coins Essa arma aqui, meu amigo Ela te dá uma vantagem Ela te dá muita vantagem, cara 10% de experiência É... Você tem mais vantagem Em cima dos inimigos A longa distância Tem um efeito aqui Quando você mata Isso aqui é estética Essa última opção aqui é estética Mas essas duas primeiras aqui Você vai ter 10% a mais De experiência Jogando com essa arma E vai ter vantagem Em cima dos inimigos A longa distância Então parece que o dano dela Vai ser maior A longa distância Aí vai lá Eu compro arma dessa Boto dinheiro no jogo Eu compro arma dessa Beleza Aí no primeiro dia Já vou lá no... Na experiência da arma aqui E mano Já meto broncas Deixo minha arma level full Aí começa um cara A jogar o game Pensa comigo Começa um cara A jogar o game hoje O cara não tem condições financeiras Aí vai eu Tenho condições financeiras Todo mundo quer jogar o jogo De igual pra igual Joia Eu vou lá Meto minha arma Tudo full Com certeza Eu vou ter vantagem Em cima do cara A habilidade conta A habilidade conta demais Com certeza A habilidade sempre conta muito Mas Imagina o cara habilidoso Imagina o cara habilidoso Com uma arma full Cara Não vai ter como você jogar Não vai ter graça Tu vai entrar na partida Contra o cara desse O cara vai te rebentar O que eu acho Que deveria ser O meu medo é esse Eu falei Os code points É meu medo Os code points Tem que ser igual A moeda do PUBG Você tem que jogar 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 E conquistar a moeda Aí joia O cara vai upar A arma na raça Mesmo tendo as vantagens O cara vai upar A arma na raça Agora o problema É o cara Chegar lá E comprar 10 mil code points E comprar A regaça De 40 mil code points Comprar a regaça De cartão de 500 Chipê aqui E meu amigo Tocar pra dentro Bota várias armas full Chega lá na partida E entendeu Tem vantagem em cima da pessoa Já lá no code Na beta do code No beta do code chinês Não tinha esse problema Não tinha essa questão De vantagem As armas você ganhava Nas caixas Não precisava gastar nada Ou você tirava a arma É Ou você tirava a arma Que era por dia Ou definitiva Definitiva com certeza Era mais demorada Minha opinião Como é que deveria ser As skins Você compra Compra Caso você queira Com seu dinheiro Quer uma skin mais bonitinha Uma roupa mais bonita Você compra Mas que não afete O jogo Cara Era só Um ctrl c Um ctrl v Do pub de mobile Pronto Resumido Ctrl c Um ctrl v Do pub de mobile Que essa é a fórmula do sucesso Vai ter a skin de arma Vai ter skin de roupa Skin de mochila Skin de tudo Que você imaginar Mas que não afete O game Espero que isso aqui Seja uma experiência Ou espero que isso aqui Não afete tanto O jogo O meu medo Certo É o cod point Se o cod point For liberado Para você comprar Com seu dinheiro Meu amigo Aí vai ser Totalmente Pay to win Vai ser um pay to win Porque o cara Vai poder comprar Vai poder Passar uma arma Na frente de todo mundo Então meu medo É o cod point Então pessoal Essa diferença Essa diferença Da beta da China Em relação A recompensa Recompensa lá Era mais justa Recompensa justa Recompensa Onde o cara Tinha que jogar De fato Para conseguir ganhar as coisas Essa beta Essa beta do global Não mostrou isso Não está mostrando isso Porque esses cartõezinhos de experiência Estão meio suspeitos O meu medo É esses cartões de experiência E o cod point As vantagens A gente consegue Ali trabalhar As vantagens Seriam em cima Das táticas Do seu Do seu Do seu jogo E do seu adversário Beleza Quem montou uma tática melhor Fica bacana Agora O cartãozinho de XP Para você O pato arma na frente De todo mundo aí É complicado Fim mesmo pessoal Então espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo Em comparação Dessa beta chinesa Da beta chinesa Com a beta global Joia Espero que isso mude Espero que isso mude E também espero que Isso não seja O que eu estou pensando Joia pessoal Tamo junto Forte abraço Muito obrigado Mesmo pessoal Pelo feedback Dos vídeos aí Tá muito insano Mesmo Não tô nem acreditando Pelo carinho de vocês aí É Tá muito bom Fim mesmo? Valeu Falou É nóis Não se esqueça De deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Quem for novo E tamo junto Muito obrigado pela força Valeu Falou E é nóis